Bom dia amados e amados, já estou iniciando um vlog aqui gente, hoje na Itaí, em Itajubá Estou com a minha prima, com a minha filha, o Edward está ali, diz oi amor? Música 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 Posso dar a caixinha? Posso ver? Vou levar a caixinha Vou levar a caixinha E botas de chocolate Pegamos as fraldas que o Joe tá precisando A gente vai lá pro centro e eu vou tá jogando Tudo que eu sei, gente Ainda tem que comprar um presente pra minha mãe Dia 15 agora é aniversário dela A Vanilla veio aqui tentar procurar alguma coisa Que ela goste Saindo do ABC, gente Entrar no meio aqui Gente, agora chegamos de verdade Que ela ainda tava na entrada Vamos andar por aí Alguém? Na rodoviária, gente Mesmo que a gente veio de carro Se eu não vier na rodoviária Itajubá, eu não vim em Itajubá Então eu tenho que entrar aqui na rodoviária Nem que seja pra dar uma volta e sair Gente, estamos na loja aqui agora Então a Vanilla vai tentar achar um presente pra minha mãe Ela sabe que minha mãe gosta de bolsa Ela tá escolhendo a bolsa, não é isso, Vanilla? A gente tá olhando aqui Tem vários modelos Ó, eu achei essa bonitinha Essa aqui também Ah, não, essa aqui eu já tive um dela Vocês vão ver também bonitinho Ver o que você gostou Eu tenho certeza que qualquer dessas bolsas Que só vai gostar Vai lá, vai embrulhar Gente, aqui estão as meninas Vendo coisas que interessam a elas Mangazos As duas escolhendo os mangás A sossegada e vim aqui Na pracinha um pouco Podiam ir brincar E eu fui ligar pra Fátima, gente Lembra da Fátima inscrita que foi lá em casa? Então se ela atendesse Eu ia fazer uma visitinha pra ela Mas ela não atendeu Deve estar ocupada, né? Vamos ver se as duas terminaram de resolver aqui Qual você vai levar, Vanilla? Pode ir pegando já Pra ir adiantando E o Celele Agora a gente tá indo Em alguma lanchonete Comer alguma coisa Ou chupar um sorvete Tipo essas coisas Que a gente já tá com fome Já andamos bastante aqui em Itajubá Não dá pra gravar em todos os lugares, né, gente? Porque às vezes tem música também E não tem como gravar Ixi, olha que lindo Aqui nessa praça aqui de Itajubá Olha Ixi, que coisa mais linda Olha só Lindo, lindo Gente, acho linda essa praça aqui em Itajubá Vocês viram? É fonte que fala, né, gente? Que coisa mais linda Gravei ali pra vocês Que eu acho lindo E tá bom pra tirar umas fotos Mas nem tirei Gente, contei esse forno na sobrieteria Eu parei aqui pra dar uma mapa de oi, ó Já tá na hora dele Fazer o lanchinho dele, né? Daqui a pouco a gente continua Estão muito desocupados, gente, ó Esse pessoal aqui tá muito ocupado Gente, já estamos em casa Então vou estar mostrando pra vocês As coisinhas que a gente comprou Primeira coisa que eu fui fazer Que chegou em casa Foi dar um baninho do oi Tirar a roupa dele Fiquei também Dá um jeito, gente Porque tava um calor, gente Vocês nem imaginam Então, né A gente comprou cinco pacotes Dessa fralda aqui, né? Que dia usa Dessa aqui, ó Que é a fralda que a gente comprou Daquele dia que fez compra Só tem algumas, né? Na verdade, deu pra um mês A gente fez compra dia 17 Hoje é dia... Dia 13? Dia 13, isso Então, deu pra... Vai dar pra um mês, na verdade Que ainda tem um pouco Mas a gente pegou E resolveu comprar E algumas guloseimas, né, gente? Não pode faltar Compramos essa caixa de bolinhos Que já tá toda As gado que o joio tava brincando E já comemos alguns bolinhos Bolinhos Só um salvadinho Na verdade, foi dois Um a gente já comeu Vamos lá Ficou mais um guloseima, gente A gente tinha umas coisas pra resolver lá E esse vetão pra comprar Um guloseimas que havia acabado, né? Essa bolacha Que tava na promoção 79 centavos, gente, ó Aí nós não perdemos Tempo não Então vamos Aproveitar A minha filha Tá apaixonada por essa bala aqui Me comprou um pacote dessa bala Já quero aproveitar Pedir pra quem não é inscrito no canal Se inscreve Não esquece de deixar o like, gente Porque é muito importante Então já Chegou a notificação Já entra no vídeo Já dá aquele like Pra compartilhar o seu canal E quero mandar beijo também Primeiro beijo que eu quero mandar Gente, é pra Fátima, né? Porque eu liguei pra ela lá Se ela tivesse atendido, gente Eu ia dar um pulinho na casa dela Rapidamente, gente Porque a gente vai Sempre dar chubá com pressa Infelizmente almoçar Como é que eu queria E não dá Porque o Ed ainda veio trabalhar, né, gente? Tanto é que ele chegou aqui Comeu rapidinho o almoço E voltou pro serviço Mas eu quero mandar um beijo carinhoso pra ela Depois eu ligo pra ela de novo, né? Mandar um beijo carinhoso pra Tânia Maria Ela é de Bonfim, Bahia Quero mandar um beijo pra Júciana Ela é de Tanguá Município de Rio de Janeiro Quero mandar beijo também Pra Daiane Júnior e Guilherme Eu comprei também três pacotes desse lenço Que é o que o Joy usa, ó Que lá tá bem mais em conta, gente Nós compramos três Eu fico muito grata com a presença de todos vocês Já disse e repito Vocês são um pouco abençoados, gente Eu sou muito feliz com vocês aqui no meu canal Sempre me orientando, me dando força Me dando dicas Então só tem agradecer mesmo, gente Não tem outra palavra que possa definir Eu fico muito feliz, muito grata Pelo carinho que vocês têm comigo Toda a minha família, gente Então esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo especial no coração de cada um de vocês Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau!